Música Como cultivar hibisco? Esta é a dúvida técnica de um telespectador, que vamos responder no quadro Emater Responde. Para responder a pergunta, a nossa equipe conversou com o agrônomo da Emater no Escritório Municipal de Porto Alegre. Confira. Música O Emater Responde de hoje veio até a Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Catarina, cidade de Urubici, Odete de Moraes, Lima. E ela quer dicas sobre o cultivo do hibisco. E quem vai responder a dúvida técnica da Odete é o engenheiro agrônomo da Emater, Sandro Trevisan. É contigo, Sandro. Olá, dona Odete. Estamos falando aqui do hibisco da espécie Sabdarifa. Existem mais de 300 espécies de hibisco no mundo. Esse aqui é o que está sendo amplamente cultivado aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina. A gente sabe também que tem vários cultivos. Ele tem um potencial nutracêutico muito interessante, porque ele serve como alimento, as suas folhas e cálices, assim como funciona como medicamento, porque tem vários potenciais medicinais. O hibisco é cultivado, ele prefere solos profundos, bem drenados, que não estejam compactados. Ele aceita uma boa adubação, principalmente de esterco de gado ou composto orgânico, que a senhora possa fazer uma compostagem em casa. Ele pode ser cultivado em berços ou numa linha. Normalmente a gente respeita um metro entre as linhas de plantas e um metro entre as plantas. Também pode ser um pouco mais adensado entre as plantas, ficar a 70 centímetros. Ele ainda dá um bom desenvolvimento. Ele é cultivado principalmente por sementes, a forma mais fácil que a gente tem, que nossos agricultores cultivam. Cada cápsula dessas aqui tem o potencial de produzir em torno de 30 sementes. Plantando no local definitivo, a gente coloca três sementinhas em cada berço. Depois, quando elas tiverem uns 15 centímetros de altura, dá para retirar, fazer um raleio, deixar uma só e plantar em outros locais. Aqui a gente está na horta comunitária da Lomba do Pinheiro. Nossas amigas da horta e os amigos da horta cultivam numa sementeira, fazem as mudinhas em local separado e depois trazem as plantas para o local definitivo. Uma outra alternativa também é o cultivo por estacas. Porém, as estacas têm que ser retiradas antes do período de florescimento, em torno de 60 a 90 dias. Mas o cultivo de sementes a gente vê que é muito mais fácil de ser trabalhado. E também as sementes colhidas depois, esse estímulo à colheita de sementes, também serve como alimentação. A semente torrada pode ser usada como farinha junto com as folhas. São ricas em ferro, cálcio, zinco, fósforo e outros antioxidantes também, principalmente nas folhas. Tem estudos comprovando que elas combatem carrenhos radicais livres. Tem uma função muito boa no organismo para diversas situações. Quanto ao cultivo também. Normalmente a polinização é feita por abelhas e mamangavas. Vai ser gerada uma flor depois de 90 dias. Essa flor vai ficar uns 12 dias, mais ou menos, abrindo no período da manhã e fechando a partir da 1 da tarde. Agora a gente está filmando de tarde, ela está fechada. E nesse período vai se desenvolvendo o que a gente chama de cálices. São essas partes da planta mais avermelhadas. Normalmente essa parte mais utilizada para fazer chás, sucos, geleias. É a parte comercial, digamos, que é mais explorada. Os ramos também são vendidos em forma de ramalhetes, em feiras, antes da floração. Outra questão importante, dona Odete, é a época de plantio. Aqui na Horta do Alombo do Pinheiro, o costume é plantar a partir de agosto. Sabemos que em Santa Catarina já tem alguns trabalhos também indicando que a melhor época é outubro. O que a gente nunca pode deixar é passar de dezembro, porque ela é sensível ao fotoperíodo. Ela vai ter a floração inibida ou diminuída a partir de quando os dias começam a ficar mais curtos. Então, o plantio de setembro para nós, outubro, vai dar uma produção muito maior, um tamanho maior de planta e um espaçamento, uma época de vida mais longa dessa planta. O local para adquirir essas sementes, eu lhe indico procurar os colegas da IPAGRE de Santa Catarina, que a gente sabe que eles têm trabalhos muito interessantes desenvolvidos com o hibisco aí no local. Ou as feiras de produtores. Nós temos muitos agricultores ecológicos que trabalham com o hibisco. E no momento das feiras há também essa questão das trocas de sementes. Tem agricultores que fazem uma poda quando a planta, antes da planta entrar na época de florescimento. Quando a planta está no estágio vegetativo, ela é trifoliolada. A folha dela é recortada em três partes. A partir do momento que ela começa a florescer, as folhas ficam inteiras. Então antes dessa fase, se a planta não está bem ramificada, tem agricultores que estão fazendo uma poda na guia principal, estimulando as guias laterais a produzirem. E para aclarear um pouquinho essa questão da floração, após o surgimento das pétalas, se desenvolvem os cálices e aqui dentro é formada a cápsula onde são geradas essas sementes. Esse processo vai durar em torno de 38 dias no total. A secagem dessas sementes é importante. A colheita, é bom evitar a colheita para sementes, evitar dias chuvosos ou dias muito úmidos. Logo após a colheita já tem que ser retirada essa cápsula para evitar algum apodrecimento. E colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa, um lugar bem ventilado. Música O aipim é um cultivo completo, dele utilizamos tanto a parte aérea na alimentação animal como a raiz que proporciona pratos saborosos e até a rama é utilizada na próxima safra. Em São José do Sul, produtores estão satisfeitos com a qualidade do produto e o trabalho da Emater com a classificação é fundamental para um produto de qualidade. Diz a lenda Tupi que certa vez nasceu uma indiazinha chamada Manny. Muito bonita, de pele bem clara, diferente dos outros, a menina era amada por todos. Certo dia, a indiazinha não conseguiu se levantar da rede e, apesar de todos os esforços, morreu com um sorriso no rosto. Seguindo os costumes, foi enterrada na própria oca onde morava. Todos os dias, os pais da menina regavam a cova com água e lágrimas. Passado o tempo, nasceu no local uma bonita planta, com folhas viçosas e raiz escura por fora e branquinha por dentro, lembrando a pele de Manny. A mãe chamou o arbusto de Maniva, em homenagem à filha. Após os índios provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Manny veio para saciar a fome da tribo. A planta ficou conhecida também como mandioca, mistura de Manny e oca. Por ser tão útil, tornou-se símbolo de alegria e abundância para os índios. Das folhas às raízes. O aipim, como também é conhecida a mandioca, continua saciando a fome do homem. Em São José do Sul, a cultura está presente em quase todas as propriedades rurais, ocupando uma área de 270 hectares. A cultura é de fácil produção e não precisa de muitos insumos, como no caso do milho ou da soja. É uma cultura mais rústica. Ela se adapta em solos com moderada acidez, com teor menor de nutrientes. Só que tem que ter um cuidado. Por ser uma planta que exige menos nutrientes, muitas vezes o agricultor acaba não aplicando nada e pode ocorrer um esgotamento do solo. Por isso que é muito importante, antes de fazer o plantio, que o agricultor faça análise de solo na propriedade para saber o quanto de adubo precisa colocar. Porque assim ele vai garantir uma boa produtividade. Porque a mandioca, o aipim, ele responde bem à adubação. Quanto mais adubo colocar, mais ela vai produzir. E os produtores de São José do Sul estão colhendo anualmente mais de 4 mil toneladas de aipim. Pedro, como é que está a produção de aipim este ano? Este ano a safra está muito boa. Está cozinhando bem. O preço também está muito bom. Este ano está sendo comercializado R$ 20,00 a caixa. E por enquanto não teve viado no município e o aipim continua cozinhando muito bem. É uma alternativa muito boa para o produtor porque ele, além de usar na propriedade, ele comercializa o excedente. E quando ele usa para o consumo próprio ou dos animais, na verdade gera uma economia. Pode não gerar um retorno econômico imediato. Só que o aipim, ele pode ser usado na alimentação substituindo outros alimentos que são adquiridos fora da propriedade, como é o caso do arroz, da batata. Ele pode ser usado em diversos pratos para a alimentação da família e em diversos subprodutos. O aipim é uma cultura completa que pode ser consumido in natura ou processado, como no caso da farinha, do sagu e do polvilho. Produtos que pela legislação precisam ser classificados. E a Imater faz a classificação desses subprodutos da mandioca. A gente analisa segundo os padrões do Ministério da Agricultura para que esse produto seja classificado e possa estar com um certificado para poder ir até o consumidor. Isso é uma exigência legal, né? Mas além dessa exigência legal, para o consumidor, o que significa essa avaliação? Significa que o consumidor está comprando um produto com certificado de qualidade, padronizado segundo as exigências do Ministério da Agricultura e significa também que ele está consumindo um produto seguro, podemos dizer que sim. Seguindo os padrões definidos pelo Ministério da Agricultura, são analisadas a acidez, a quantidade de amido no produto e a umidade, que se for alta, pode estragar o produto antes dele chegar na mesa do consumidor. É importante que o consumidor, ao comprar um produto lá no supermercado, ele avalie a embalagem e perceba se ali tem a classificação do produto. Não vai aparecer o nome da Imater, mas vai aparecer que o produto foi classificado por alguma empresa classificadora como a nossa. E aí sim o produto sabe, o consumidor sabe que ele está comprando um produto que foi classificado, que ele foi analisado e ele está pagando por aquilo que ele está comprando. Na Ceasa, nesta semana, as maiores altas foram registradas pelo quilo do chuchu, de 30,43%, que está custando R$ 1,50. E pelo molho do espinafre, que é R$ 1,25, teve aumento de 25%. A maior queda foi do quilo de vagem, 20%, passando a custar R$ 4. Já o quilo do limão tai chi, a R$ 2,50, teve redução de 16,67%. E depois do intervalo tem a nossa receita da semana. Saiba como fazer o escondidinho de mandioca. R$ 1.50. Música Legenda Adriana Zanotto